fala aí pessoal tentar fazer um vlog hoje bem curto estamos a 150 quilômetros de Manaus aproximadamente e estou aqui na trilha para gente encontrar a cachoeira da pedra furada segundo a Júlia viu que é muito bonito eu também vi nas imagens do Google lá que é muito bonito aqui já tá descendo lá espero que vocês gostem também do local aí qualquer coisa só procurar no Google é na estrada de Balbina quilômetro 57 beleza vamos nós como vocês viram tá um pouquinho seco aqui então recomendo que venham lá para agosto por aí que vai estar um pouquinho mais cheio só que o ambiente aqui é muito bacana mesmo vale a pena vir quando estiver mais cheio então a gente vai procurar outra cachoeira que eu tô querendo dar um mergulho onde nós viemos parar na famosa Cachoeira da Porteira espero que dê para tomar um banho pelo menos aqui né amor eu tô sem estabilizador sem drone aqui mas vou tentar fazer mais imagens aqui para vocês bem de leve mesmo vai ser bem light se dele tá muito seco muito seco olha isso vai lá para passar de boa para lá ficar por ali beleza partiu a energia renovar agora a gente ficou ali ó na queda d'água mesmo bom que tá seco porque dá para gente ficar ali nessa parte branca aí todinha quando tá muito cheio não dá não porque fica muito forte a cor inteira mas é isso aí muito bom dar um mergulho na água fria 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 outra coisa pessoal muito importante para não estragar a viagem de vocês muita gente tá pulando daqui para baixo não façam isso ainda mais que não estiver seco porque tá muito raso aí ainda mais o pessoal que gosta de pular de frente muito perigoso fiquem atentos para isso hein vou finalizar o vídeo aqui foi curto mesmo como eu disse para vocês espero que vocês tenham gostado aí e esse negócio de estrada não vou mais mostrar que é meio chato né meio entedioso então é isso aí entediante então é isso aí grande abraço se inscrevam curtam o vídeo é muito fácil pessoal só dá like aí por favor e se inscrevam no canal de novo tá bom grande abraço compartilha o vídeo com os amigos até a próxima valeu valeu